Estávamos nos fins dos anos 60, quando comecei a frequentar o primeiro ato, grupo de teatro. Fui lá, pela mão de uma amiga que morava em Algés, e que me entusiasmou por saber a minha consciência política, herdada do meu pai, republicano de gema e antifascista, que conhecia bem o sistema que opremia a população deste país. Lá, conheci figuras muito interessantes, o jovem impulsionador, como o arquiteto Nuno Teutónio Pereira, o músico Jorge Pachinho, o jornalista e poeta Fernanda Cispa Cicheco, o próprio Saramago, o homem de teatro, o Jorge Listopá, o jornalista, felizmente ainda vivo, Correia da Fonseca, e tantos outros anónimos, tal como eu, que anseiavam por aquelas conversas, por aquele convívio, onde a palavra mais ouvida e muitas vezes repetida era a liberdade. Estas gerações de hoje não supõem o que se experimentava ali, naquele espaço, sempre apinhado. Era um sítio de cumplicidade e de medo, mas também de solidariedade. A tal adrenalina, palavra que está agora tanto em voga nos desportos radicais, apossava-se de nós. E mesmo sabendo que os pides podiam entrar a qualquer momento e afiar-nos na Ramona, a caminho da António Maria Cardoso, nós não desarmávamos. Muitos anos mais tarde, e já como diretor e encenador do intervalo grupo de teatro, que entretanto assentara a raiais, no Palácio Ribamar, o Armando Caldas, que esteve na origem do primeiro ato, conseguiu, com a sua persistência, conquistar e fidelizar o público de Algéris. E não só. Com o êxito que atingiam os espetáculos apresentados. Quer fossem comédia ou peças mais formais, todas agradavam aos espectadores. Quantas vezes lá fui, com a família. Naquela tarde de 94, quando o telefone tocou, estava longe de imaginar que aí vinha um convite do Armando Caldas para eu participar num espetáculo que ali ia montar uma peça. E comecei por dizer que devia pensar que eu era mais nova, que devia haver uma certeza, alguma confusão, pois não tinha experiência, nem idade, para integrar qualquer elenco. Mas era verdade, não poderei esquecer nunca o enorme privilégio que ele me ofereceu numa das suas melhores produções, Samanias, que foi o espetáculo Lorca, Espanha, Cumplicidades. Ele distingue-se, ele, Armando, claro, pelo saber e pelo entusiasmo que põe em tudo o que faz a par da paixão e da entrega recheadas de teimosia e, por vezes, de obstinação. E a vida cultural do Eiras tem muito a agradecer-lhe.